Você é uma babá de quinta, você é vulgar, você é uma qualquer, uma inútil. Leon precisa confessar a verdade. Eu sei que eu já devia ter te dito isso desde o início. Me dizer o que, Leon? Eu sou casado e tenho um filho. As bruxas armam um plano. Nós vamos acusar a babá de ter roubado seu colar de pérolas. E podem colocar a Ana numa enrascada. O que foi que aconteceu, Isabela? Desapareceu meu colar de pérolas e eu tenho certeza de que a Ana roubou de mim. Meu coração é teu.